a gente voltando aqui de novo a gente fazer uma outra receita agora eu vou tentar tirar dúvida é assim uma barbate tá ela me pediu que conseguisse pra ela um desinfetante que não separasse entendeu então eu estava aguardando a receita para voltar mais à frente mas já que ela pediu como eles são vocês agora a partir de agora eu vou estar respondendo fazendo então vou fazer um desinfetante caseiro tá eu vou usar um sabonete que eu não tô muito acostumado a usar mas eu vi lá no mercado que né com framboesa e turmalina então eu achei que o desinfetante fica cheiroso tá então eu vou ralar o sabonete tá vou começar a ralar já a gente tá quando terminar de ralar eu já vou derreter botar logo pra derreter vocês estão vendo que mais uma vez vai ser um amaciante ou roxo ou rosa eu vou acrescentar um corante alimentício que eu tenho rosa tá para tentar com aqui da combinação ok rapidinho eu volto gente eu acabei de ramar tá sabonete e agora vou passar os ingredientes para vocês ok eu vou dissolver aqui essa barra de sabão de 90 gramas sabonete de 90 gramas tá e um litro d'água essa receita que eu tô passando para vocês vocês podem fazer até 20 litros mas eu só tenho bacia que vai até 18 litros então vou eu já tô deixando 15 litros ali de água separados tá depois você pode acrescentar tá então a gente vai colocar a gente vai precisar de um caso se você for fazer os 20 litros você precisa de 18 litros de água fria mais um litro para você poder derreter o sabonete você vai precisar de 400 ml de vinagre de álcool ou de maçã como eu vou colocar meio a meio porque eu não tenho totalmente de vinagre de álcool então eu posso colocar de maçã também estou mostrando a vocês se vocês tiverem o vinagre de álcool totalmente pode colocar de 400 a 500 eu não gosto muito que fique forte o cheiro do vinagre no desinfetante porque eu quero desinfetar e quero perfumar também o ambiente tá gente aí você pode colocar 200 ml de cloro ativo tá se você não tiver você bota água sanitária tá bom é você pode colocar também é amaciante que eu falei que vou colocar o meu amaciante tá eu fiz aqui um bem concentrado vou botar 200 ml também eu vou colocar é duas colheres de sopa não vou nem usar duas colheres de sopa eu vou usar amônia então aqui eu vou usar 50 ml mas eu posso usar até 100 gente preste bem atenção você pode usar até 100 desde que você veja que o cheiro está muito forte eu da outra vez fiz muito forte minha irmã nem quis porque ela não suporta cheiro de amônia então a opção aqui pode chegar até 100 mas eu vou colocar 50 tá eu vou colocar 50 vou colocar uma fragrância um perfume tá então você pode colocar aqui também duas colheres ou 200 gramas se preferir é de 200 gramas não 50 gramas de bicarbonato de sódio no final tá bom pra gente poder dar uma engrossada zinha ver como é que ele vai ficar não é pra ele ficar babento é pra ele ficar na espessura natural dele porque senão ele vai ficar toda hora entendeu é com aquilo é com aquilo engrossando mas esse não vai não tá então vou levar o fogo pra derreter e já volto gente já derreti tá vou colocar aqui agora olhei um dentí periço ele apareceu aqui um sabonete de 90 gramas meia um litro d'água vamos colocar assim rapidamente os os ingredientes vamos misturar tá Ó, vou mexer com essa colherzinha aqui. Então nós vamos colocar agora os 400ml de vinagre. Eu vou colocar 200ml de vinagre de álcool. A gente tem que tomar cuidado porque pode envervescer um pouquinho, tá gente? Eu vou colocar agora o restante de vinagre de maçã porque é o que eu tenho. Ó, vinagre de maçã, gente. Tá? Eu coloquei 200ml de vinagre de álcool, 200ml de vinagre de maçã. Tá? Eu vou colocar agora... Eu falei que ia colocar 50ml, mas eu vou colocar 2 colheres de... De sopa de amoníaco, tá? Pra não ficar muito forte. Por mim, eu colocaria esse vidro todo. Confesso a vocês. O bicarbonato eu vou decidir se eu vou colocar ou não. Se for ficar muito raro. Porque o bicarbonato a gente coloca... E ele pega uma certa textura, né gente? Então, a gente vai mexer isso aqui. Vamos colocar agora a essência aqui mesmo, tá? Vou colocar essa aqui que é de floral. Porque o meu... Sabonete também é... Nessa tonalidade. Eu vou colocar... 50ml. Chegou 50ml ali? Nem chegou a 50ml. E ele também tinge. Ele já é especializado mesmo pra... Detergente... Como é que eu posso dizer? Desinfetante mesmo, tá gente? Olha só como é que ele ficou, ó. Como é que talhou? Estão vendo? Quando eu coloquei o... O coisa... Ele talhou. Deu essa talhadinha. A gente pode peneirar isso aqui. Não tem problema nenhum, 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 nenhum. A gente vai acrescentar esse misturado aqui, ó. Se eu tiver que misturar o bicarbonato, vai ser... Tá? Olha como eu falei pra vocês que ele também tingia, ó. Ó. Isso aqui depois a gente pode peneirar, tá vendo, ó. Não talhou tudo. Não talhou. É a tinta desse... Seria um desinfetante concentrado, tá? Eu vou misturar agora os 15 litros que eu falei pra vocês, que já tá separado aqui, ó. Tá? A gente dá um choquezinho térmico, ó. Não se preocupe com esses... Ó. Como é que ficou aqui, ó. Tá vendo? Fica na bacia. E esse daqui, a gente pode, com certeza, com certeza mesmo, peneirar pra tirar. Eu poderia ter usado o outro concentrado pra poder dar o cheiro. Mas esse aqui também tinge. Foi o que o Moço me falou, que também tinge, ó. Vocês tão vendo? Uma colherzinha mesmo, eu tô tirando a tinta. Isso aqui é só a gente peneirar. Não tem problema nenhum. Assim como a gente peneira o óleo, a gente peneira o... Quando há algum pedaço de sabão. Assim a gente vai fazer. Tá? A gente vai colocar agora o corante alimentício rosa. Eu tenho pink e tenho rosa. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Essa quantidade que eu vou colocar. Não contei, gente. Não contei. Eu fiz essa colocação desse concentrado porque eu já vi muitos desinfetantes sendo feitos com esse concentrado. Não só desinfetante, mas amaciante, sabão. Eu já vi sendo feito com ele. E as pessoas reclamando que talhava. Tá? Não talhou, gente. Não talhou, não tem nem como talhar. Se fosse um sabão, eu iria talhar. Tá? Porque a gente ainda tem recuperação. A gente pode passar pela peneira. Vou até pegar uma peneira aqui pra vocês verem. Vou pegar uma peneira aqui pra vocês poderem ver. Depois a gente pode passar a peneira, gente, ó. Vai sair todinho. Tá? Então, eu coloquei esse pra que vocês pudessem ver. Como eu disse aqui, a minha amiga pediu pra que não separasse, não ficasse talhado, que não tava ficando bom. Então, eu usei o mesmo desinfetante concentrado, gente. Olha aqui, ó. Esse aqui. Pra ela poder ver o que acontece quando a gente coloca esse. Então, eu tenho aqui uma outra essência. Tá? E eu vou colocar. Eu fiz isso pra que ela pudesse ver. O que tava acontecendo de errado quando ela fazia e talhava. Aqui a gente vai peneirar. Tá? Ó, aqui também é aguadinho. Agora eu vou entrar com o bicarbonato de sódio. Pra gente poder engrossar um pouco. Tá bom? Gente, antes de colocar o bicarbonato, eu vou colocar o amaciante. Porque ele quer colocar o concentrado. Bem concentrado mesmo, como vocês viram. Tá? Vou ter que só pegar uma outra colher. Porque essa aqui tá com já com o bicarbonato. Não, tá? Tá bom. O bicarbonato tá maravilhoso, ó. Como eu disse, minha bacia não cabia muita coisa. Já já tá derramando. E eu vou pegar dessa água aqui mesmo. E vou dissolver o bicarbonato, gente, ó. Tá? Tô dissolvendo o bicarbonato. Não é pra o desinfetante ficar grosso, não. Mas é pra ele poder poder... Então, também, assim, né? Além do que o bicarbonato, ele ajuda também a brancelar o piso. Porque eu uso muito desinfetante, confesso. Quando faço, eu faço por mais um bactericida do que um desinfetante. Porque pra dar cheiro, assim, eu coloco o perfumador ou difusor de ambiente. Então, eu mesmo faço o difusor. Tá um cheiro super gostoso. Vocês estão vendo aqui o amaciante. Tô fazendo uma baguncinha santa. Tá molhando o chão. Então, foram duas colheres de sopa, tá, gente? E aqui, você, se quiser, pode pegar a batedeira. Se quiser tirar um pouquinho. Lógico, antes no começo, né? Agora não, que a gente já tem sido outra coisa. Eu podia colocar até no liquidificador. Mas então, minha amiga, você queria saber por que que o teu ficava meio talhado ou coalhado, como vocês queiram falar. Tá vendo? Tá vendo aqui por quê, ó? Porque ela usava esse concentrado aqui, ó. Ou a ação bactericida que ela colocava e talhado. Então, aqui a gente pode, antes de colocar no frasco, a gente vai peneirar. Tá? E pra ficar melhor ainda... Pra ficar melhor ainda, pra ficar uma coisa assim boa, a gente podia colocar duas colheres de cloro. Pra ficar uma coisa forte, um bactericida bem forte. Vocês viram que ele ficou natural, tá? Vem dizer pra mim que o... Desinfetante é espesso, não é aguado, aquela coisa aguada. Tá? Mas como a gente colocou o bicarbonato, a gente vai assar um tempinho e a minha bacia tá sendo pequena, entendeu? Passado um pouquinho. Eu vou botar numa garrafinha pra vocês verem como é que fica, viu? Não tá querendo espuma, tá com um cheiro maravilhoso. Só porque eu botei por cima desse aqui, o lavanda, tá? Fragrância de lavanda. E eu vou bater com a batedeira. Porque aqui, se eu for bater agora com a batedeira, com certeza. Vai derrubar. Vamos tentar? Vamos ver se vai cair alguma coisa? Botar no leve, né? Ah, deu certo. Eu só tenho que peneirar na hora de colocar dentro do frasco. Então tá aqui a sua resposta, minha amiga. Porque talhava. Nós temos que ver o componente que tem ali naquela ação batedecida, que você me fala ser diluído. Né? Não combinou com alguma coisa que a gente colocou aqui. Pode ser cidamônia. Né? Mas como eu pedi pra me informar o que havia dado, eu aqui só tô... Como é que dizendo? Só tô reproduzindo o que ela me escreveu, tá? Ela me escreveu que ia haver colocado isso. Eu não vou colocar... A Silmara me fez a pergunta, barbate. Né? Mas dela é até multiuso. E essa outra amiga, eu não vou falar o nome, porque ela não me autorizou a falar o nome. Ela colocava, usava essa ação, né? Bactericida. E acontecia isso aqui com o desinfetante dela, tá? Então, eu tô gostando a você, por que que acontece? Porque você tava usando esse desinfetante concentrado, quando não estava combinando com o restante das coisas que você colocava, tá? Você teria que colocar outros ingredientes, tá? Confesso que também tirou alguma dúvida minha, porque eu também já coloquei isso em algumas receitas. E já talhou também. Então, agora a gente já sabe que a gente, usando essa marca, com esse litro aí, eu não sei. Com o que nós colocamos, não iria ficar muito bom. Mas, ó. Não está aguado. A cor, eu posso aumentar, tá? Ficou rosinha clarinho, bem clarinho mesmo. Se pudesse passar o perfume através da câmera, eu passaria. Mas, ó. Tá vendo? Ficou uma coisa clarinha, mas eu tenho um outro rosinha ali. E eu vou acrescentar esse outro rosinha, tá? Mas, ó. Aqui ainda tenho. Posso colocar à vontade. Esse aqui é rosa mesmo. O outro é pink que eu tenho. E a gente vai mexer. Vai colocar ele bem forte. Eu vou peneirar, gente. Eu vou colocar esse aqui pra vender. Fiz como exemplo. Desculpa. Eu vou colocar a minha amiga Silmara. Que eu pensei que dela também fosse desinfetante. Não. Mas, mas o dela é multi-uso. Esse aqui é da minha outra amiga que não quer que fale o nome. Então, eu não vou falar seu nome, amiga. Mas aí você já fica sabendo por que que tava talhando. Tá, ó. É que já tá bom. Só você peneirar. Ó, viu? Não precisava você ter jogado no ralo. Ah, eu joguei tudo no ralo. Não precisava, ó. Tá vendo? Ficou ótimo. Só a gente peneirar e engarrafar. Eu, gente, tô sem garrafa nenhuma. Tô doida com essa glicerina aqui. Acabe pra eu pegar esses galõezinhos aqui, ó. Minha glicerina, meu Laurinho. Porque eu já não tenho mais espaço. Tá? Então, fica aqui. Essa aqui é a demonstração de uma amiga que pediu. Né? Uma amiga do canal. Pra poder mostrar um desinfetante caseiro. Que fosse cheiroso. Mas o dela não tava dando certo. Ela tava jogando fora no ralo. Porque tava separando. Tava talhando. E ela não sabia por quê. Então, tá aí a resposta pra que você fez a pergunta. E ficou mais aí uma receita pro nosso canal. Tá? Deus abençoe vocês. Tchau. Gente, tá aqui, tá? Que eu não havia mostrado a vocês. O desinfetante. Tá? Eu peneirei. Tá ok? E... Queria dizer que, pra mim, ele não é nem um desinfetante só. É um bactericida. Eu não coloco nem tanto pra perfumar. É um bactericida. Eu aqui moro no meio do mato, vocês sabem. E tem muito maroim. Porque é perto de praia e tudo. Então, a gente tem que sempre que tá passando pano no chão. Então, isso ajuda demais. Demais, demais. E afasta o mosquito, afasta tudo. Então, eu uso mais como bactericida, gente. Tá? Fica na paz, então. Um beijo bem grande pra vocês. Tá? A cor ficou um rosinha, assim, de... Não posso dizer bebê, porque na câmera não aparece muito bem. Eu aqui vejo que ficou um rosinha bebê. Tá? Mas aqui, pela câmera, eu tô vendo que tá meio cor de abóbora. Mas, mesmo assim, tá aí. Abençoado. Pronto. Tá? Fiquem com Deus, gente. Um beijo bem grande. Um beijo bem grande.